É chamar o povo a rir pra cá 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 Sou você Eu te amo Tudo bem Mas me falta você, meu bem O teu sorriso me faz tanto bem Meus olhos querem contar os seus Você é tudo que eu sempre sonhei Mas como sou um sonhador Enquanto houver chance de ter Se dou por seu amor Eu irei tentar Fazer com que você esqueça Que eu te fiz chorar Me perdoa por fazer você sofrer Pois nessa vida você ama Uma vez apenas eu amo você Por que se estou aqui E quero te dizer Se eu errei Depois de um pé Mas tudo que eu passei Foi uma lição e o meu coração Agora aprendeu E sem você a vida é sem razão Pois nessa vida você ama Uma vez apenas eu amo você Por que se estou aqui E quero te dizer Se eu errei E tem que perdoar Tudo que eu quero não é Provar Se eu errei Eu posso mudar Impossível nessa vida não te amar Do que eu quero não é chance pra provar Se eu errei Pra amar 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 Vai junto nosso E beber pra você Pedrinho da batera O nome feliz e o branco amarelo Não me diga meu bem Que o que a gente passou Pra você tanto fez Tanto faz Para o nosso amor E só pra machucar Você me pediu Não dê Que eu ainda te amo Ainda sou louca por você Meu coração Que quer de novo Minha paixão Não faz assim não Com o coração Que te ama demais Não diga Deus Não diga Deus Meu bem Mas ok, tudo bem Seu bom pode mudar E amanhã pode ser que você queira ou não voltar Se a saudade bater E mais alto E mais alto falar Segura de lado Não estou Esperar por você Meu coração Que quer de novo Minha paixão Não faz assim não Com o coração Que te ama demais Não diga Deus Meu bem Se a saudade bater E mais alto falar Seu bom pode ser que você queira ou não voltar Se a saudade bater Que quer de novo Minha paixão Não faz assim não Com o coração Minha paixão Que te ama demais Não diga Deus Meu bem Minha paixão Não, não faz assim não Minha paixão Não, não diga Deus Não Com o coração Não, não faz assim não Minha paixão Não, não diga Deus Não Minha paixão Volta pra casa Vê se esquece As nossas brilhas Vamos ver a Carlinhos Vem tirar a guitarra pra vocês O nome dele é Frank Moreira Rasga, valeu Pra que fazer de conta Que não me conhece mais Pra que fazer de conta Que não vê a minha nu Se tudo que eu quero É te ter aqui Pra sempre Pra sempre Eu sei que no passado Eu não dei o seu valor Eu sou tudo de mim Pra ter de volta O seu amor Eu não sei o que eu te vi Te amo Me entende Volta pra casa Você é tudo da minha vida Sou dependente de você Te amar é meu vício Volta pra casa Volta pra casa Não se esquece As nossas brilhas Volta pra casa Você é tudo da minha vida Sou dependente de você Te amar é meu vício Sou dependente de você Te amar é meu vício Oh, porração E, meu gente, muito boa noite Tudo bem com vocês? Tudo em cima? Pra nós que fazemos a família Lagos de Brunzeira É um prazer imenso Estar aqui com vocês mais um ano Desde já agradecer o carinho de vocês Obrigado por terem vindo A noite está apenas começando Tem muita coisa boa pra vocês Agradecer a toda A comissão aí A organizadora desse evento Maravilhoso Obrigado pelo convite Obrigado Meu monitor ali Apagou ali, ó Beleza Frank Lagostinha em casa Oi, meu querido Baleia, minha joia Beijo pra você Lagostinha em casa, né? Ele está sem meu retorno Mas deu pra ouvir Vou fazer aqui mais duas canções Pra gente fazer mais canções Pra vocês dançarem e se apaixonarem Baleia, diga, meu lindo É só pra lhe dizer que a Lagostinha está em casa Está em casa, é verdade Hoje eu estou me sentindo em casa No sofá de casa Na minha sala Obrigado Mandar um beijo pra toda a moçada da TV da gente Obrigado pelo carinho com a gente Obrigado por tudo aí Tamo junto Bora nós Essa canção é de um grande cantor Maravilhoso, todo mundo conhece José Augusto O nome da canção é Fantasias Simão Me chama, me encontra, me diz como faz sua vida Mas diz a verdade Com jeito pra não machucar Tem cara que sente saudades Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda soubeu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Nem cara que sente saudade Sonha é melhor que sofrer Mente pra mim Mente Deixa eu já viver Deixa eu pensar Isso tudo é fantasias Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Ai, eu não peço Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Pedrinho da Batera Confessa que eu tinha razão E você, você está bem rara Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Nem cara que sente Desconda a verdade Sonha é melhor que sofrer Seu amor ainda soubeu E esse amor Que sou toda fantasiás Eu te tenho todo dia E eu nunca te, eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Ela chegou Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Que levou meu olhar Eu sempre cego e feliz Quero te encontrar E conversar Te convencer E conversar Quero saber Eu esquecer Eu esqueci seu nome Seu gosto Seu voz Outro dia Eu te vi Numa tarde Também longe Você passou no circular Pela praia do Leblon Corri atrás da gente Mas perdi a noite Mas perdi a condição De conversar De convencer Confessa Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas na noite Realmente a distância Me perdi o teu caminho Me perdi o teu caminho Me encontrei Falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te recordar E conversar E conversar Te convencer De conversar Quero só você A vida tem dessas coisas Hoje são os dois Beijos no elevador A noite Sem dormir Zero hora No relógio Que legal Você está aqui E amanhã Pela manhã A gente pode sair E conversar Te convencer Te convencer Quero só você Conversar Te convencer Te convencer Quero só você 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 Pacajus Pacajus, 89 anos, governo do estado Secretaria de Cultura e Turismo Secretário Jackson Vieira Meu querido Faguim Bruno Figueiredo, Igor do Paredão Boizinhos da Mídio Cidade Junina Shopping Rio Mar É isso? Ah, convidar vocês para Dia 31 de maio Tem Cidade Junina Shopping Rio Mar, é isso Paulinho? Ah, beleza Beleza Bora curtir, bora dançar A mocha bronzeada ao vivo Em Pacajus, bom demais Bora, Carlinhos Smith Chama, papai São 89 anos 89 anos E tinha que ser assim Para começar essa festa com aquele brilho Com aquela energia Daqui da cidade Sentindo a terra, no sangue Na veia, pulsando Tinha que ser com Com ela Lana Gama Frank Moreno Que vocês já estavam assistindo E o bronze do sucesso De Pacajus No Ceará Para todo o Brasil Lagosta 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 Bronzeada Vai, Laninha Sabia Simbora Simbora Se apaixonar Simbora Lagosta Simbora Pra Cajus É com meus amores Toca a gente Solidão Chora com saudade Quando ouço o nome Já não dá pra aguentar Coração Fica apertado Fica descontrolado Eu tento Mas não dá pra fugir É paixão O povo que escuta É mais forte que eu Por que que você foi me dizer adeus Qualquer tentativa De viver sem você Eu jamais pensei amar alguém Quando o céu chora Com essa distância de você Quando o céu chora Sempre mais não pude te esquecer Simbora Lagosta E ao vivo É pra Cajus Seus amores Beijo o coração Vamos nessa E aí tá na pressão Meu filho morena Muito mais Glória O céu chora Com essa distância de você Glória O céu chora Tentei mais Não pude te esquecer Gora demais Enquanto distância A palavra que você faz Está escrita em meu olhar É demais A dor no meu peito Me consome por dentro No chão E você vai Vai estar comigo Por onde quer que eu vá Se não dá pra evitar E jamais Encontrar alguém Que te faça tão feliz Que vai te dar todo o amor Glória O céu chora Com essa distância de você Glória O céu chora Tentei mais Não pude te esquecer Mas um dia vai mudar Encontrarei uma maneira Pra esse homem acreditar Acreditar Que uma marea vira inteira Esse é o verdadeiro amor Eu confesso que eu Mulher eu fico preso Numa escuridão Mas olha que a vida Te leva em meu coração Meu coração De cada forma o sol Que eu vivo sem você Sai caminhando Sigo sem direção Mas o que é tarde demais Um dia vou te encontrar Onde quer que eu vá Te leva em meu coração Não sei mais que uma paixão Olha Não vivo sem você Te levo no meu coração Te levo no meu coração Não sei mais que uma paixão Não vivo sem você Te levo no meu coração 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 Te levo no meu Amor, amor, amor E essa tem mais de vinte anos de sucesso que eu não gosto Quem sabe cada? É nos seus braços que eu encontro a paz Que a gente esquece do mundo lá fora Que valerá o nosso amor Sente teu cheiro invadindo o meu quarto E me envolver no calor dos seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sempre ora para terminar Minha joia Meus olhos brilham antes de ver chegar Todo meu corpo, coragem É tão infinito como o seu azul O nosso amor Obrigado, meu amor O nosso amor Que é amor Valeu, a única E senti o teu corpo e meu corpo suado Gostoso, vai O nosso amor É tudo pra mim Que é amor Obrigado, meu amor E senti o teu corpo e meu corpo suado Gostoso Todo meu amor Todo meu corpo Todo meu corpo, meu corpo suado É tão infinito como o céu azul O nosso amor O nosso amor Quero fumar E sentir o teu corpo E meu corpo suado Gostoso, tão lindos O nosso amor Quero fumar E sentir o teu corpo E meu corpo suado Gostoso Ei, meu moção O Caju já vive em nove anos O governo do estado, o secretário de cultura e turismo O secretário Jackson Vieira O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir o teu corpo E meu corpo suado Gostoso O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir o teu corpo E meu corpo suado Gostoso E essa é a minha resposta Viajando o tempo Juro que é Verdade Hoje Sentir saudades Vai me encontrar Te esperando aqui Chega de negar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Juro que é Verdade 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 Que nunca é Pra gente mais Pra gente mudar Paulo César Paulo César Paulo César, meu querido A tia espera Você é tudo pra mim E por esse amor Sou capaz de esperar A vida inteira Quanto às vezes eu sonhei Que estava com você Mas nunca acordado E triste E ficava Não tiver Você está longe demais Longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais Longe de mais Acorda bem cedo pra te ver Te amo Te quero Me faz de ver A gente se lida Muito bem Simbora, Lagocha Acorda bem cedo pra te ver Salva do carinho Meu coração Sendo do pelo Sendo do meu Meu alimento Natural Simbora, canta com a gente De noite De noite ele vem Vem me chamar Sempre querendo ser o dono Se você tem depois No chantagem Me ama, me ama, me ama Mais uma noite Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, é claro, te ter Você e mim Seja minha fome Você também me consome Para tanto amor Te amo Te quero Oh, me faz um bem A gente se dá Muito bem Te amo Te quero Oh, me faz um bem A gente se dá Muito bem Te amo Te quero Oh, me faz um bem A gente se dá Muito bem Te amo Te quero Oh, me faz um bem A gente se dá Muito bem Te amo Te quero, oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Prepara o coração e vamos cantar, se é comigo Mais amores Quero entender o que é razão do amor Toda a nossa história transformada em dor Com o vazio aí se enchi dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar Eu quero ver a galera Se existe amor e intriga Solta nós E a galera sabe tudo, vai Não me Ei, coração Aqui no chão No frio da solitão Sabe o grande amor Não é bem assim, bora, Cássio Mereço meu chãozinho E nada mais Somos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Como aceitar Oi, minha jovem Não é bem assim, bora, Cássio Não é bem assim, bora, Cássio Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer E agora sem distante Não sou mais como antes Eu não tenho forças pra viver Não é bem assim, bora, Cássio Não é bem assim, bora, Cássio Mereço uma chance E nada mais Somos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Como aceitar Se existe amor e brilho É bom demais Não me deixe aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei E não posso ficar sem você Não sei mais Não sei e nem quero viver Não sei mais Não sei e nem quero ficar Sem teu amor Quem gosta mais, far mais, far mais Ai que alegria estar aqui com vocês Meus amores Muito obrigada Essa é a moçada do coração Viu que veio curtir lagosta Hoje também Aqui nessa festa maravilhosa Quero mandar um abraço Para o Faguinho Nosso prefeito Bruno Figueiredo também Igor do Paredão Boazinhos da Mídia Né, Frank Moreira? É, Laracama Não mais amolei para a moçada Deixa eu mandar um abraço aqui Laracama, marcando presença Minha mãe, meu pai Tá todo mundo aí Tá a família todinha hoje Minhas filhas É, mandar um abraço aqui Para Júlio César Nosso maquiador Sim Chama na bala É ele, é ele É ele Oi, Laracama Laracama e Frank Deixa eu falar uma coisa Para vocês que deu saudade Sabe de quê? Diga Quando a gente estava aqui No CRC de Pacajus Dizendo assim, ó Apagam-se as luzes do palco Né Isso foi em 2002 Há 22 anos atrás Nossa Ela é minha Buxuda do Lázaro Emanuel Buxuda do Lázaro Gão Buxuda É o nome Buxuda Falar nisso Mas dá um beijo Para o Lázaro Gama Que está devendo Olá, Lania Rapidinho Só para passar também aqui Agradecer o apoio Do deputado estadual Guilherme Bismarck O deputado federal Eduardo Bismarck Que também fazem parte Estão 25 dias Estão 25 dias Viu, Valé Verdade Antes dos 25 anos Era a banda Porto Velho Pois é Da minha idade É, muito Bora, galera Vamos chegar aí A moçada lá atrás Um beijo no coração Vocês estão longe demais, meus amores Esse povo maravilhoso aqui Do meu lado direito Do meu lado esquerdo Já está chegando a galerinha aí Mas a gente já está aqui Com uma lotação maravilhosa Simbara, ela gosta A noite passa devagar Estou aqui deitar só No tic-tac do relógio É que eu sou bom, senhor, é só Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho E você, Frank Moreno? Canta, galerinha! Amor! Vamos lá pra galera cantar, vai! Eu nunca E agora Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Por mim com você Hoje a noite Mas o segredo Ainda está comigo Como eu vou Por você é Demais Demais Pois é, viu Frank Moreno? É! Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me fornei até lhe conhecer E agora E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Isso é Lagosta Bronzeada Ao vivo Cavaleiro Meu horizonte Encontro a paz Tem um fogo que me reivindica E me faz O meu vencer O calor me deixa tão fugaz E assente o que eu desejo Um animal De querer Só tocar teu corpo Quer mais E no destas E me entrego As delícias Do prazer E na cama O eclipse Total Como é bom Fazer amor Só por você Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade De querer Te ver Sonho Meu sonho Quero amar Você Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Simbora 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 Quando é bom Fazer amor Só por você Meu infinito ação Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo A paixão Vamos pra você Dentro do coração Sua fichinha Sua fichinha Tá bom? Show Quanto tempo faz que a gente não se vê amor Quanto tempo faz que a gente não se vê amor Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor Eu sou teu anjo Ainda guarda em minha boca Ainda guarda em minha boca O gosto de maçã de mel Quando eu proíbe toda a tua paixão Ou enganando a minha solenão Porque você deixou tanta saudade em seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor Eu não posso viver muito longe de você Eu só tenho o resultado de maravilha Mas eu vou te achar Vai ser você voltar Pra mim Pra mim Eu te amo 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 tá por aqui chega é com muito carinho eu vou chamar pra vocês ele que já faz parte da minha vida da vida de lagosta bronzeada vou convidar com muito carinho nossa ele tem história pra contar no lagosta é ou não é baleia eu lembro assim ó eu não sei eu acho que vai ser mais ou menos assim ó vai ficar aí mesmo é bicho tá com a mão no pé do rito porra meu tem alguém de pacajus aí levanta a mão pra me ver minha gente lá no gama nome dele é eu né é você vicia santiago no acordeão dona honra hoje pra puxar essa música e com certeza aí no brasil puxa me aguardi o nome dele é lano gama mas olha o furo deu em mim tu merece esse cartil que te taque no chão te taque no chão coisa boa pra cajus te taque no chão olha eu te dei duas chifradas você deu duas risadas e depois correu e depois correu vamos lá e depois correu taca a mão no pé do vinho pra dançar forró eu rastei o mundo ver que eu arrocho nó lamo você e lama do pé até o vovó puta que pariu já bebi quatro cachaça misturada com zinebra só pra ir para o forró eita pressão olha eu te dei duas chifradas você deu duas risadas e depois correu e depois correu e depois correu ai pude o fogo de zamponeiro um pedaço a forró que eu não to pindo uma égua para dançar só lagocha bronzeada mochandar rapaziada como o tassarubó o sol Essa aqui quando eu gravei Conheci essa música lá no cantinho do céu Pensa, o cavalo levou pra mim no celular Coisa mais ruim, eu apostei e ela deu certo Mais ou menos assim, ó Meu pai paga a minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Sou bombado no meio da putaria Do posto de gasolina, eu saio para lá Eita! Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou bombado no meio da putaria Do posto de gasolina, eu saio para banhar Encontrar a moçada, tomar uma gelada Eu sou anarrumado, cheio da mulherada Sou capra de mantela Aqui tá muito bom O paredão ligado Arranca a tampa e sobe o som Eu gosto de zoeira, tô na putaria Sou doido por porró e cachaça todo dia É hoje! Cachaça todo dia Eu gosto de zoeira, tô na putaria Sou doido por porró e cachaça todo dia Doido por porró e raparigo todo dia E assim, quem tá apaixonado, levanta a mão pra cima Quem levou o chifre essa semana, aponta pro amigo E diga assim, não esquenta não, irmão Que isso é coisa que bota na cabeça Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele E aí? Aqui tá bom Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Quem conhece essa aqui vai cantar comigo, eu tenho certeza Ela fala assim, ó Alô, Faguinha Alô, Bruno Vivo do Paredão Noizinho da mídia Ah, também ali Assim, ó Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Quero ouvir pra Cajus Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Teu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você Mas força Vem comigo Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Galera gosta, né, papai Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Tira o marido É plena lua de mel Como a gente do ensaia Tem que combinar na hora Né, BC Santiago Ei! Essa também é boa Ó o Gordino, aguardou Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Vem comigo! Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Tá bonito! Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 É só enchido e derramando a água chabruzinha da vida Alô, seu loquinho, dona Margarida Fala comigo, bebê Só pra recordar Só pra recordar É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos Esse amor que existe no meu coração Se chega tarde, pensa em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de pensar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de pensar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Pensei pra você não se arrepender Vejo numa vela com claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Eu sou de amor com a vaca magra E não tenho força pra se levar Sou animal, menino, bicho Já pintei o sete, já fui pra rapaz Será normal Será normal Será normal Viver assim Viver assim Como animal Irracional 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 Não tenho culpa Quem tá bebendo Quem tá bebendo levanta a mão pra cima E faz barulho aí Chegou a mensagem do meu telefone Viu, Valer? Chegou a mensagem do meu telefone Diz assim Logo Tocou a música Quando vai beber cachaça Agora Bom, meu amigo Não brinque comigo não Porque quem gosta de beber cachaça E tocar no seu Viu, papai? Só faltou a cachaça Cadê a cachaça? Ó, senhor Eu ontem tive Tanta sorte Já quero A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Bom demais! Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Compreendi Que estava errado Alô, Lourenço, cadê tu? Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Também sou filho Do divino Aguenta, coração Você, menino Deus me perdoou Isso é o safinha, mano Compreendi Alô, ei É o safinha Que estava errado Que não se deve morrer por amor Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Quem gostou Faz barulho aí Pra caju Eita, Lanugão Meu filho Bora, Lanugão Valeu demais Regolinho Tava ouvindo só Eu tava no delay Direto Matou a saudade Todo castigo é pouco Vem Obrigada, Lanugão Pela sua participação Hoje aqui com a gente Lagosta bronzeada O bronze do sucesso Bora, Moreno Chegando junto aí na área Morena Batata Produções Júnior Batata Júnior Ah, é Júnior Cadê É o Júnior Batata Cadê a Morena Os Sem Limites estão ali Rogério Rogério Andinho Os Lá Lívia Tá todo mundo aí Oi, que falcão Sapinha também dá por aí O Andão do Pacajous Tá montando uma empresa de coco Um breve sucesso aí Viu, meu irmão E a galera aí Igor do Paredão Um abraço Rasga a Baleia Vem, Morena Maguinho tá na área Vem, Morena Vamos vender seu anão E Teresino, viu, Baleia Bora Atenção, Jackson Compare em São Paulo Jackson Fazer um churrasco anão Bora Cadê o Celso do Barra, rapaz? Subiu Eita, pressão, né? Para, Morena Para, Morena Para, Morena Mandar um beijo aqui Pra meu querido Arthur Bora, Felipe Cadê o Felipe, hein? Para o Felipe Minha joia Ô, Felipe Abençoado Meu Deus do céu Bora 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 que o povo Pediu pra gente fazer Uma lá do baú Do fundo lá Bora Bora lá Bora pra ali Que é pro povo Vamos lá Chama na boca Já pode, maestro Pacajous, 89 anos Faça o tempo Que ele não liga pra mim Faça o tempo Que tudo deixou Agora que eu aprendi A viver Esquecendo esse amor Ele aparece Bem tarde Uma noite Me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso Bora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa Siga seu rumo Não consigo compreender Agora Esqueça meu corpo Meus olhos Nas beijos Que todo o meu mundo Se faz mentira Eu posso ter Esqueça que eu vivo Tá tudo agravado E não se sofrer Esqueça de mim Afinal De me Não quero mais falar Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Não quero mais esquecer Você tem experiência Você tem experiência Porra Porra Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa Siga seu rumo Não consigo compreender Agora Esqueça meu corpo Meus olhos Meus olhos Meus olhos E todo o meu mundo Se faz mentira Eu posso ver Agora Esqueça que eu vivo Tá tudo agravado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência Forra Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa Siga seu rumo Sua nome é Dona Forra Esqueça meu corpo Meus olhos Seus olhos E todo o meu mundo Meus olhos Meus mentira Eu posso ter Esqueça que eu vivo Tá tudo agravado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência É o mais sucesso Vai, Marino Vai Simão Simão, Marino Essa é pra recordar, hein Show Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas Venha Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Tão sozinho pra cabra Tão sozinho pra cabra Tão sozinho pra cabra Quatro semanas Eu vou te ver Tão sozinho pra cabra Tão sozinho pra cabra Inverno Inverno chegar Inverno chegar Mas quando o sol Eu quero Quem tá bebendo aí Bora, Verlaine Bora, Marrom Tem alguém solteiro Porra Pois aguenta o coração, viu A hora de beijar na boca É essa, viu Bora conquistar a galera aí Vai Quem sabe cantar Bora, meu Música Quando eu digo que deixei De te amar É o quê? É Pois é É assim Quando eu digo que não quero mais você É só truque, né É porque eu te quero Parabéns Abri o medo de te dar do coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Maestro Messias Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Eu sei Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Tudo bobagem Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E agora, canta aí E nessa E nessa Eu sei que te amo Mas pra quê? Pra quê? Se eu não posso Eu sei que te amo Chega de mentiras Te regar o meu desejo Te regar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Eu exerci Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudades Que ainda você quer viver Levanta a mãozinha quem tá feliz aí Dá um gritão de felicidade aí Levanta a mão meus amores Tem mais Tem mais Tem uma foto aí Olha a luz Olha a sorpresa Olha a sorpresa Acenda a luz aí É mentira Eu não tô vendo Esquina do camarão Maraconda Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais E a galera canta Vai, vai Quero ouvir bem forte, vai Essa galera se garante Vai, Simone Não posso Esse é meu coral, hein Vai A minha Essa pressão Está ofendendo A nossa vida Deve ser alegria Pois eu me amo Tanto Já não conseguiu esquecer As poluces Que você diz Nessas horas Tem pressão Que do amor Que a luz Existe entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo De ficar só Me apagando Só me resta Pedi a sua ajuda Pedi que você Não me deixe Meu amor E a galera Oh Eita que eu ouvi Para mostrar pra mim Minha filha Saudade de você, viu Eu não posso Não posso mais viver Assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser alegria Pois eu me amo Tanto Quem tá solteiro não gritou Esse povo todinho pra namorar hoje Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É o som da lagosta também, viu Tem muita coisa boa ainda Pra galera curtir Deixa eu mandar um beijo Aqui pra Edson Meu diretor Minha patroa Fernanda Moçada boa do Esquina do Camarão Beijo Dizem que amanhã eu vou estar lá Fazendo muita música boa Né, Fernanda Coisa linda Beijo Obrigado pelo carinho Mandar um abraço aqui A toda moçada boa De Pacajus Muito obrigado a todos Equipe boa Da TV Da gente Aquele abraço Mais uma vez Bora Filipe Cadê você Filipe Mas o Filipe Sabe aqui no palco Mais umas imagens Vai se bora Eita Filipe Dá na dó Chamando um abraço aqui também Pra meu querido Vaguim Também pra Bruno Figueiredo Igor Do Paredão Boizinhos da Mídia Quero convidar vocês Pra Sabe o que? Dia 31 de maio Tem Cidade Junina No Shopping Rio Mata Tem lagosta bronzeada Pra vocês Então Todo mundo convidado Mandar um abraço aqui Pra agência After Meu querido João Vitor Governo do Estado Secretaria de Cultura e Turismo E o secretário Jackson Vieira Pacajus 89 A nós Os deputados estadual Guilherme Bismarck Deputado federal Eduardo Bismarck Muito obrigado pelo carinho São 89 anos de Pacajus E Filipe Prato da casa Lagostinho Vou ter que dar uma foto com você Viu Maestro Messias O homem ali Maestro Messias Tá rodeado de máquina ali hoje Você é magna demais Estourou Autoescola Centro Vale Um abraço Eita Meu Deus Certo Obrigado pessoal Da Secundidade Eusébio Que veio participar com a gente Ezequiel Meu amigo Tarsis Da Cultura Secretaria de Zé Um abraço Vai rocha Vai rocha O Alex Meu diretor Nosso Nicolau Celso do bar Cadê tu DJ Asca a baleia Ai meu Deus Cadê O bronze do sucesso ao vivo em Pacajus Em casa Faguinho um abraço Faguinho Bora fazer mais um que essa Se você não bebeu Agora vai beber Vai virar o copo Viu baleia Fala meu Deus Ô vontade de pôr uma Skolzinha Rapaz Não trouxemos um Skol não Rapaz O Lano Gama disse Que ia mandar um fardinho Gentileza Alguém traga um fardinho Descopo Meu Gelada Por favor Gelada Essa é pra você se apaixonar Beijar na boca e ser feliz Chama minha banda E a galera apaixonada que pediu essa Eu vou cantar com muito carinho Uma gocha bronzeada pra recordar E mexer com os corações Essa é a show Ontem tive que chorar Com nós dois As lembranças não se apagam Ainda dói em mim Mas não esquecer Sai pelas ruas Então Chega a nossa praia Seu do nosso Sonda a sua voz Meu amor Já sempre vou te amar E quando eu vejo o mal Lembranças de um tempo Que se põe Nas ondas Seu gosto E uma canção No peito Desaba o meu coração Eu choro E floro Pra o mar Te trazer De volta Lagocha bronzeada Mexer com os corações Eita pressão Vamos no goma Oh, deixa eu vir aqui chorar Por nós dois Essa é pesada As lembranças não se apagam Ainda dói em mim Tento esquecer Saio pelas ruas Então Chego nessa praia Sinto ouço Sonda a sua voz Meu amor Pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mal Lembranças de um tempo O que se põe Nas ondas Seu gosto E uma canção No peito Desaba o meu coração Eu choro E floro Pro mal Te trazer De volta E mesmo Vivo O amor Em pé E o pai Tirar o nosso Amor De mim Tão longe A nome Esqueço De chamar Eita que a viagem foi longa Não tem cheio que chorar Por nós dois Tem alguém apaixonado aqui? Opa Porra menino Vou fazer mais agora as saideiras, viu? Pra gente se despedir hoje Foi de maravilhoso Com uma goxa transada aqui também Fazendo parte dessa festa linda Né, Moreno? Oi, Lana Deixa eu agradecer a moçada boa de Pacajus Muito obrigado pelo carinho Vou dar um beijo pro Júnior Batata Que não desgruda da gente Né, Batatinha? Batatinha Enfim Obrigado a moçada boa Obrigado a toda gente maravilhosa de Pacajus Foi bom de mais estar com vocês Ainda tem muita coisa boa pra vocês curtirem a noite toda Obrigado a minha produção Vou fazer mais duas pra galera Vem rapidinho aí Pra já poder finalizar Efeitos? Então vai Paulo César Ah, gente Deixa eu só apresentar aqui meus fãs número 1 Cadê ela? Tá aí, tá? Ah, desceu Desceu Ô, Paulo César Quero agradecer você e Jeanne Nossos fãs número 1 de Pacajus Estão coletando material Incrível pra gente fazer a história De 25 anos de lagosta bronzeada Fazer mais um aí que a galera quer curtir Bora, canta com a gente Simbola, lagosta! Bora nessa Quero entender Por que a razão tudo acabou Oh, salva Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim Ó, Julio Graves Bora, vai! Se existe amor entre Solta a voz Não me Não me deixe Aqui no chão O frio da solitão Faredão, pai de filho Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Julio Graves Tem nada Bora, beijão! Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Aqui no chão No frio da solitão Vamos nessa, vai! Seus olhos, seu sorriso Seus olhos, seu sorriso Seus olhos, seu sorriso Luz do sol, o amanhecer E agora, assim, distante Eu não tenho forças pra viver Não me deixe Aqui no chão O frio da solitão O frio da solitão O frio da solitão Não é bem assim Merece uma chance Só um odeio E nada mais Somos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Não me deixe Obrigada! Não me deixe Aqui no chão O frio da solitão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Eu não posso ficar sem você Não sei mais Não sei nem quero te ver Não sei mais Não sei nem quero te ver Sem teu amor Obrigada Obrigada, meus amores Um beijo no coração de vocês E agora eu vou fazer a nossa saideira Eu quero agradecer Parabéns 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 Que a gente tem a honra de recebê-lo aqui com a gente Ele que produz tudo Ele produz Wesley Safadão E por aí vai Messias Santiago Obrigada, minha joia Obrigada Vamos fazer a nossa saideira Um beijo no coração Vai Moreno, ajuda aí Deixa eu dar um beijo aqui a todos vocês Muito obrigado, gente Essa é a nossa saideira Grande beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigada, gente Parabéns, Bacajus Até a próxima Se Deus quiser, meus amores Lagosta bronzeada ficando por aqui E essa é pra gente se despedir com chave de ouro, meus amores Beijo no coração que Deus abençoe vocês É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom se sentir E arrepio, vem pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Que te amou De um jeito Que jamais alguém te amou Se embora ela gostou Eita, pessoal Tchau, meus amores Até a próxima Se Deus quiser Valeu, Lando Gama Show Sobra Gama Pra que que você foi melhor Daquele jeito? Pra que que eu fui me entregar? Agora eu vejo como eu estou Apaixonada a te ligar Só pra falar do meu amor Se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom se sentir E arrepio, vem pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito Que jamais alguém te amou Eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Bora combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom se sentir E arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo de um jeito Que jamais alguém te amou Que jamais alguém te amou Não há eu sem você Não, não há não Entreguei pra você O meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria Razão de viver É tudo ou nada É tudo ou nada Diz que não vai É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É uma outra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo de um jeito Que jamais alguém te amou Sim, o povo é uma goxa Valeu, galerinha Parabéns com a Cajus Até a próxima, se Deus quiser Vivo em nome desse amor Quem gostou faz barulho Tchau, gente Lagosta bronzeada vai ficando por aqui Até a próxima, meus amores Obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Sim.